Olá a todos, qualquer pessoa com algum interesse em armas já ouviu de certeza falar em armas de ação simples, de ação dupla ou híbridas. Este vídeo pretende explicar a diferença entre um gatilho de ação dupla e um gatilho de ação simples. Um gatilho de ação simples executa apenas uma função que é de libertar o mecanismo de disparo produzindo o tiro. Existem armas de ação simples com cão externo, pistolas do tipo 1911, com cão interno, por exemplo a Roger Mark III e sem cão, a Walter PPQM II é um bom exemplo disso. Por norma estes gatilhos são muito leves e indicados para a competição, não sendo considerados seguros para a defesa por serem facilmente disparados de forma não intencional sob stress. Exceção feita às carabinas militares, tais como a Mauser K98K entre muitas outras. Um gatilho de ação dupla executa, adivinharam? Duas ações. A primeira é de armar mecanismo de disparo, seja ele o cão ou apenas o procutor. A segunda é a de libertar o mecanismo de disparo produzindo o tiro. Existem armas de ação dupla, DAW ou Double Action Only, de cão externo, como por exemplo a SIG P250, de cão interno, como por exemplo o revólver Roger LCR e sem cão, toda a gama da Glock. Este tipo de gatilho é apenas usado em armas curtas, normalmente tem um curso longo e pesado para impedir disparos acidentais. As armas botadas destes gatilhos normalmente dispensam seguranças manuais externas. Para além dos gatilhos de ação simples e dupla, existem também os gatilhos híbridos, Single Action, Double Action, que se comportam de forma diferente consoante o estado do mecanismo de disparo. Caso o mecanismo de disparo esteja armado, estes gatilhos fazem apenas ação simples. Caso o mecanismo de disparo esteja desarmado, estes gatilhos fazem dupla ação. Existem armas com gatilho híbrido de cão externo, a VALTER P22 por exemplo, de cão interno, a Sauer 38H por exemplo, e sem cão, a VALTER P99 entre outras. Este tipo de gatilho é muito versátil, pois permite ao atirador decidir se pretende disparar em ação dupla ou simples. No caso dos revólveres este gatilho funciona em ação dupla por defeito, obrigando o atirador a puxar o cão atrás sempre que pretender usar o modo de ação simples. No caso das pistolas semi-automáticas, se existir uma munição na câmara e o mecanismo de tiro estiver desarmado, o primeiro tiro será disparado em ação dupla, sendo os seguintes disparados em ação simples. Este sistema tem a vantagem adicional de, no caso de uma falha de percussão, haver a possibilidade de premir novamente o gatilho para tentar percutir novamente a munição. Do ponto de vista defensivo, existem inúmeros atiradores que preferem os gatilhos híbridos, que permitem transportar a arma em segurança com uma munição na câmara, efetuando o primeiro disparo em ação dupla, com poucos riscos de disparos acidentais, sendo os tiros seguintes disparados em ação simples com maior precisão. Normalmente prefiro uma arma DAW ou Double Action Only, que tem sempre o mesmo curso de gatilho, pois tenho bastante dificuldade em adaptar-me aos diferentes cursos e pesos do gatilho, do primeiro para o segundo tiro. Ao disparar dois tiros numa silhueta humana em modo de ação dupla, ação simples, é muito frequente falhar um deles. Espero que tenham gostado deste tutorial e que vos tenha de alguma forma sido útil. Os vossos comentários serão bem-vindos. Se gostaram deste tutorial, por favor partilhem-o nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar! E lembrem-se, não se deixem apanhar!